Dos terrenos baldios, agora em há pouco, né, nós falamos aí a respeito das queimadas, infelizmente algumas pessoas aproveitam para atear fogo, colocar fogo nos terrenos baldios. E tem um terreno, gente, que tá causando o maior transtorno para os moradores do bairro Vila Alegre. Nesse terreno tá cheio de animais peçonhentos, mato alto, olha uma sujeira danada. O repórter Israel Espíndola tem as informações pra gente. Um terreno localizado na Rua Laor Pimenta de Queiroz, no bairro Vila Alegre, tem tirado o sossego do seu Altair, que é vizinho. Além da sujeira que as pessoas jogam no local, o aposentado tem reclamado do aparecimento de escorpiões na casa dele. O morador conta que já matou cinco desses animais peçonhentos dentro da residência. Primeiramente, na máquina de lavar, no banheiro, na sala, na área da frente e debaixo aquela casinha lá. Ele convidou a equipe pra ver de perto a situação dentro do imóvel. O aposentado mostrou onde já matou os escorpiões. Eles são da espécie Titius serrulatus, popularmente chamado de escorpião amarelo. É a principal espécie que causa acidentes graves, com registro de morte, principalmente em crianças. E o surgimento deste animal peçonhento vem deste terreno. Ele até está murado, mas por dentro, completamente abandonado. Tudo que é tipo de sujeira faz com que o escorpião venha para a casa dos vizinhos. No terreno baldio, encontramos diversos tipos de entulhos. Lixos domésticos, galhos, mato alto, recipientes que acumulam água, um problema sério para os vizinhos, como pontua o aposentado. Esse terreno vizinho, né, com certeza. E por além dos planilongos, até cobras já encontramos aí. Até cobras. Quando limpava, plantava no quintal lá, até cobras baixamos. Agora, seu Altair, é uma falta de respeito o proprietário abandonar esse terreno. Lixo também, né. Deu um dado de lixo também. Tudo que vem, joga ali. Ainda de acordo com o aposentado, ele mesmo já abriu diversos chamados na prefeitura para denunciar a situação. Mas até agora, nada foi feito. Enquanto isso, ele precisa estar atento para não sofrer um acidente com esses animais peçonhentos. Depois, nós fizemos a obra, foi no meio ambiente. Aí, eu e a minha esposa também já fomos lá no meio ambiente. Até agora, nada foi feito. O que você falou? Um. Vim aqui, só tirou uma foto, olhou e não falou mais nada. Porque é muito tarde, limpar o terreno, mas não aconteceu nada, né. Em Três Lagoas, de janeiro até julho de 2024, já foram registrados 270 acidentes envolvendo escorpiões. Em 2023, foram 702 casos. Em nota, a assessoria de imprensa informou que a população pode acompanhar o andamento das denúncias pelo protocolo e que as denúncias podem ser feitas pelo número 6799213-6400 ou pelo e-mail ouvidoriageral.ms.gov.br. Em caso de animais peçonhentos, podem ligar no telefone do CCZ 6799251-1668.